Boa noite a todos, pessoal. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para a nossa palestra de aula inaugural dos cursos de Biomedicina, Estética e Farmácia. Em nome da coordenação desses três cursos, eu quero dar muito boas-vindas a todos, que vocês tenham uma excelente palestra. Em nome de todos os professores, eu agradeço também a participação de todos vocês aqui e gostaria muito que vocês prestassem muita atenção e que vocês tivessem uma excelente noite na presença da nossa palestrante, que foi escolhida com muito amor, com muito carinho para vocês, para que a gente tenha muito conhecimento agregado hoje de noite. Eu tenho muita certeza que a Roberta Souza, que é a nossa palestrante, além dela ser minha amiga do coração, ela é minha mentora de negócios. Eu já fiz dois cursos com ela. Ela é uma excelente mentora, pessoa. Ela não ajuda a gente só no nosso lado empreendedor, mas também no nosso lado pessoal. Com muito amor, gente, nós todos do curso pensamos nessa palestra para que vocês iniciem esse ano letivo com algum tipo de inspiração a mais. Tenham todos um excelente ano, um excelente semestre. Mais uma vez, boas-vindas. E agora, então, eu passo a palavra para a nossa palestrante de hoje. Muito obrigada, Roberta, por ter aceitado o meu convite. Com muita alegria mesmo, no coração, que a gente te recebe aqui na universidade. Ai, que bom. Obrigada, Dani. Super obrigada pelo convite. Tentei criar um conteúdo bem pensado, assim, para a gente já estimular o pensamento de negócios, né? Porque essa é muito a minha área e, na verdade, todos nós, né? Nós estamos todos no mesmo barco que é. Adquirimos conhecimento para que a gente consiga vender esse conhecimento, né? É assim que as nossas profissões dão certo e a gente consegue realizar as nossas profissões. Então, a minha fala vai ser muito voltada para o negócio, que é o que eu amo, né? Eu acho, Dani, que está dando um barulhinho para mim. Se quiser baixar o teu volume... Vamos ver agora. Está dando um equinho, né? Então, estou bem feliz. Obrigada. Tomara que vocês gostem bastante. Pensei em vocês, tá? E pensei também muito no meu tempo de faculdade. Foi massa, assim. O que que acontece? Eu vou colocar a apresentação. Dani, tu quer ficar aqui ou tu quer... Não, pode me tirar. Eu vou entrar pelo YouTube. Tá, beleza. Aproveitem, pessoal. Gente, então, assim, ó. Como que vai... Olha ali as minhas anotações ali atrás, ó. Eu fazendo, eu sou essa pessoa que gosta de anotar tudo. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou compartilhar a minha apresentação. E o que que acontece? Eu não consigo ver o chat, tá? Porque eu não estou direto lá no YouTube. Eu estou usando uma outra plataforma. Então, eu não consigo ver o chat. Vai acontecer, então, que de vez em quando eu vou vir aqui. E vou... E vou dar uma olhada nos comentários de vocês. Comentem, perguntem. A gente não tem hora pra acabar. Eu posso responder todas as perguntas que vocês quiserem na vida, tá? E outra coisa que eu ia dizer, eu vou pedir pra Dani, ou pra qualquer pessoa da coordenação. Se vocês precisarem falar comigo, vocês podem... O meu celular tá aqui perto de mim. Porque eu só vou conseguir ver a minha tela durante a apresentação, tá? Então, qualquer coisa, podem me chamar aqui pelo WhatsApp. Eu até vou deixar o WhatsApp ligadinho aqui no meu... No meu note. Quero mesmo que a gente, ó... Batemos 100 pessoas. Vocês já estão super de parabéns. Adorei. E é muito bom falar. Eu amo conversar sobre as coisas que eu vivenciei. Que foram processos que demoraram algum tempo pra que eu chegasse em determinadas conclusões. Então, eu sempre acho que ouvir a história é interessante, né? Então, vamos lá. De vez em quando eu vou voltar aqui, tá? Eu vou compartilhar a minha tela. Pronto. Vou mandar uma mensagem aqui pra Dani, ver se vocês estão vendo a minha tela. Tá. Então tá, pessoal. Eu tô muito faceira com esse dia. E tomara que vocês aproveitem esse momento e... E... Tiverem perguntas. Tô totalmente à disposição. Quem sou eu, né? E... É difícil da gente... Agora deu. Beleza. A Dani tá falando aqui comigo. Quem sou eu? Eu sempre faço uma provocação pros... Pros meus mentorados, os meus alunos. Que a gente... Pegue algumas fotos de alguns tempos, né? Pode ser aí 10 anos, pode ser 5 anos, ou pode ser de um ano só. E que a gente consiga se ver nessa linha do tempo e entender aquilo que a gente está se formando. E a foto, ela reflete muito como a gente se vê. E eu gosto muito de usar fotos pra fazer essa... Sabe assim, quando tu olha as fotos e vê assim, nossa... Ou quando o Insta te lembra de alguma coisa, né? Uma lembrança. Tu pensa assim, nossa... Isso faz um ano, isso faz 3 anos. Quanta coisa mudou de lá pra cá. Quem é essa pessoa que eu estou me tornando? Então eu uso muito foto pra divulgação do meu negócio. E é muito legal saber por quê? Porque além de fazer um marketing bonito, eu consigo ver exatamente como o meu negócio tá crescendo. Tá evoluindo de alguma forma. Por quê? Porque lá há um ano eu me via de uma determinada forma. Logo, eu me expressei daquela forma. Se hoje eu me expresso desta forma, eu me vejo assim. Então essa reflexão é interessante. Como que a gente se vê hoje, seja como estudante, seja como quem já tem o seu negócio. Eu acredito que tenham pessoas aqui que já tenham o seu negócio. Pessoas que trabalham no estudo, como que tu te vê? Eu acho que a forma como a gente se vê define muito das nossas atitudes no dia a dia, mesmo que a gente não se dê conta disso, tá? Aí eu coloquei o arroba, Roberta Souza RP, RP de Relações Públicas, já vou contar pra vocês. Pra vocês me seguirem lá no Insta, porque tem dois conteúdos por dia sobre negócios. Então, e aqui no canal do YouTube também, vocês curtam aí. porque eu faço vídeos todas as semanas e faço com muito carinho os vídeos, sempre pensando em como pode ajudar. E aí eu pensei, gente, eu tenho que botar uma foto de facul aqui, né? E fiquei pensando, quem era eu na faculdade? Meu, isso é muito louco. Porque eu me formei em 2006. Tô velha. Eu me formei em 2006 na Unisc, em Relações Públicas. E o que aconteceu? Eu fiquei pensando assim, quem eu era na faculdade? Primeiro, eu acho que as pessoas não gostavam muito de mim, na verdade, porque eu era muito curiosa, assim. Eu era... Sabe aquele... Quando o professor diz assim, ah, lê isso daqui, mas eu vou te dar mais cinco leituras ali adicionais, e tu lê. Eu era a pessoa que ia para a biblioteca e lia as coisas. Gente, eu era essa pessoa. E eu acho que as minhas... Sei lá, eu acho que as minhas colegas não gostavam muito de mim, assim. Então, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito apaixonada pelo conhecimento. Essa é a grande verdade. E hoje eu vejo o quanto o conhecimento, quando ele é entendido dentro dessa forma de como a gente vende o que a gente sabe, isso é muito libertador. Porque quando isso acontece, a gente vê muito valor naquilo que a gente sabe. Então, eu era essa pessoa. Eu era muito estudiosa, muito curiosa. Eu era metida nas coisas, para vocês terem uma ideia. Quando eu comecei a faculdade, eu não estava trabalhando, porque eu estava fazendo cursinho em Porto Legge, que eu queria morar em Porto Legge, fazer faculdade lá. E aí, uma professora me disse assim, ah, tem as agências, tem a agência de relações públicas aqui, dentro da Unisc, por que que tu não entra, não tem mais vaga de monitoria, mas tem de voluntário, tipo, de graça, né? Tu não vai receber nada. Eu falei, eu vou. E eu ia fazer a transferência interna, gente, para jornalismo. E essa transferência interna nunca aconteceu na minha vida, e nunca mais veio essa hipótese na minha mente, porque eu fui para a agência de relações públicas, dentro da universidade, e eu simplesmente nunca mais saí. Eu me apaixonei por relações públicas, e por ali fiquei, tá? E aí, o que que aconteceu, gente? Aconteceu que eu amava os meus professores, assim, e eu tinha um contato muito pessoal com eles, a gente era amigos, aquela coisa toda. Porque quem gosta de estudar, geralmente fica amigo do professor, né? E aí, na época, em 2005, a Unisc começou a travar alguns acordos internacionais com universidades espanholas e portuguesas, para que os alunos daqui, então, fossem fazer mestrado fora. E outra coisa também, que eu acho bem legal de falar, é como a gente vai fazendo as costuras na nossa vida, né? Nessa época da minha vida, em 2005, 2006, eu era bancária, gente. Quase todo o meu tempo de faculdade, eu fui bancária. E eu não gostava. Eu achava, assim, uma afronta contra os meus valores, e sabia que aquilo tinha um prazo para acabar. E, então, no final da faculdade, eu pensei, gente, eu estou indo para o meu último ano de faculdade, eu não estagiei na minha área, eu preciso estagiar na minha área, eu preciso largar o banco para fazer isso. E aí, então, eu consegui uma vaga na Alliance One, e trabalhei no departamento de comunicação e marketing, que foi, assim, sensacional. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque essa linha do tempo, assim como as fotos, a gente só consegue fazer como as coisas foram se encaixando, né? Depois que o tempo passa. Então, as coisas que estão acontecendo hoje, a gente não tem essa noção, porque a gente não tem essa perspectiva. Mas para ver como cada momento pode ser importante e decisivo na nossa vida, né? Então, o legal da gente ficar atento à vida e presente na vida é por isso. E aí, nessa época, eu estava, então, saindo do banco, terminando uma faculdade, e um professor e os meus pais se separando com 25 anos de casados, de casamento. E aí, um professor meu disse assim, Beta, por que que tu não te inscreve numa universidade, né? Para fazer o teu mestrado fora? Eu pensava, mas saí da faculdade logo fazer o mestrado, tem essa coisa de fazer pós, para ficar mais abastecido de conhecimento, né? E eu falei, vou começar a pesquisar. Eis que eu acho uma universidade em Lisboa, que não precisava de projeto, que eu achava assim, como eu vou escrever um projeto de alguma coisa se nem eu sei direito o que eu quero? Porque a faculdade parece que abre um grande leque e, dali para frente, vai depender muito de ti aonde que tu vai querer, que braço que tu vai querer ir, né? Te aprofundar. E aí, a universidade, era uma universidade pública, e o processo de seleção consistia em, basicamente, fazer uma entrevista, primeiro passar por uma, eles faziam uma, uma triagem das tuas notas da faculdade, uma entrevista e uma carta, né? Da tua universidade de origem. Aí, estou com frio? Está frio hoje, né? E estou aqui no segundo piso, eu me mudei recentemente, não tem muita coisa ainda aqui em cima. E aí, então, eu fui. Eu desembarquei, eu me formei em janeiro, né? A festa. Em outubro, eu estava desembarcando em Lisboa com 64 quilos apenas de roupas e livros. E eu nunca tinha saído do Brasil, eu nunca tinha viajado para fora. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu não paguei para estudar. Eu fui aceita nessa universidade, né? Que era pública. E mais uma vez, eu reforço para vocês o quanto a gente não se dá conta, mas algumas determinadas decisões que a gente faz na nossa vida, elas nos abrem oportunidades que a gente nunca imaginaria. O que aconteceu lá em Lisboa? Aconteceu o seguinte. Lá, Dani, qualquer coisa, tu me chama aqui no Whats, tá? Eu estou de olho aqui. Lá em Lisboa, gente, na Europa como um todo, a área de relações públicas. Hoje, vocês sabem, não sei se vocês sabem como é a área de comunicação aqui. Fotografia, audiovisual, publicidade, propaganda, relações públicas e jornalismo. Parece que a gente não entende direito o que é cada coisa, né? Mas o Relações Públicas, organicamente falando, ele é um grande estrategista dentro de um negócio. Isso é o que nós aprendemos na faculdade. E quando eu cheguei lá, eu comecei a ver aquilo na prática. Claro, até porque era um mestrado focado naquilo. E daí eu tinha um professor árabe que dizia assim, não, porque a minha turma era só de pessoas da comunicação, né? Não, porque vocês, da área da comunicação, ficam falando que tem que se divulgar, tem que fazer, naquela época não tinha ainda redes sociais, mas tem que aparecer, tem que pagar televisão. e, mas e quanto vocês estão revertendo de dinheiro? Ele fazia assim, botava a mão no bolso, para o cliente de vocês. E nós, ai, pois é. A gente tem, às vezes, eu sentia isso, sabe? Que a gente não consegue, talvez seja uma briga, até hoje, nossa, da área da comunicação, é trazer a tangibilidade de todo o processo, de todo o trabalho. Dizer assim, não, se tu fizer, isso daqui vai reverter tanto para o teu caixa. Isso foi uma das primeiras sacadas que eu tive lá, em função desse professor muito voltado para a área comercial. E esse é um dos nossos pontos da nossa conversa, gente. A gente adquire, adquire, adquire conhecimento, e às vezes demora muito tempo para reverter isso em dinheiro. E então eu voltei de lá com uma visão de negócio que eu não tinha tido antes. Então isso já veio, assim, como um presente dentro do meu, da minha nova forma de pensar. Ok. Aí, o que que aconteceu? Eu voltei para o Brasil um ano e meio depois. E eu tinha duas amigas, na época tenho ainda, que vocês devem conhecer aqui em Santa Cruz, que é a Júlia Camargo e a Joana Torn, que se dá para o Chulim. E elas falaram assim, Beta, a gente, a gente quer tentar umas estratégias novas de comunicação. E o que que tu acha de fazer alguma coisa para a gente enquanto tu está escrevendo a tua dissertação? Eu não tinha a intenção de ter um emprego fixo, mas trabalhar como fila eu queria e precisava. Isso tá bom, Murias. Vou fazer um trabalho para vocês, resumindo, minha gente. Elas começaram a alcançar novos resultados que até então não tinham tido nos seus negócios. E passou um ano, eu não conseguia mais trabalhar sozinha. Isso foi em 2009, Jesus amado. 11 anos atrás. E aí, então, eu convidei uma amiga, eu tinha uma grande amiga e tenho até hoje, de faculdade e que a gente fez uma sociedade e nós abrimos, então, uma empresa que talvez vocês conheçam, que é a Dega de Ideias. Ela existe ainda no mercado e nós duas, então, fundamos essa empresa em 2009. Eu não estou mais nessa empresa hoje, mas eu vou contar essa trajetória para vocês. Vocês viram a foto do início e olha a minha fotinho em 2009, né? Evoluímos, né? No sentido de auto-percepção, inclusive, né? Não só nas vestes, não só na aparência, né? Eu quero trazer um pensamento mais de alma, né? E porque como a gente se vê, a gente se mostra. E eu acho que isso vale para tudo. Como a gente se vê como mãe, a gente é. Como a gente se vê como esposa, a gente é como namorada, né? Como nunca foi pedido em casamento, então, sou namorada, né? Como a gente se vê como empresária, a gente se porta como tal. Então, eu acho que essas coisas, assim, de auto-imagem são muito importantes. Onde quer que a gente esteja em qualquer papel que a gente esteja desempenhando na vida. E aí, gente, aqui fica o primeiro conselho de vocês. Para vocês. Como a gente tem uma visão estreita porque na faculdade a gente não aprende isso. É hoje que a gente fala muito de negócios, é hoje que a gente fala muito de empreendedorismo. Então, a gente vai para o mercado sabendo farmácia, sabendo fórmulas, sabendo fazer determinados procedimentos. a gente não vai para o mercado com cabeça de empresário. A não ser que você tenha na sua família alguém que seja um empresário. A gente não sabe nada desse mundo. Eu, pelo menos, nunca soube. E aí, o que a gente costuma fazer? A gente costuma ter insegurança, né? Quero sair da facul e já abrir um negócio. Daí, a gente fica inseguro e a gente convida alguém que a gente é muito amigo para auxiliar a gente nessa caminhada. Só que a gente convida um amigo. A gente não convida o ser empreendedor que habita ou não naquela pessoa. E aí, como a gente é faixa, a gente é amigo, a gente vai tocando, tipo, a gente tem mais a empresa para ter um lugar para trabalhar e para a gente tomar chimarrão, conversar e atender os clientes legais, do que propriamente pensar que um negócio é algo que precisa de regras, é algo que precisa de processos. é algo que precisa, eu vou ter uma sociedade, por exemplo, aqui atrás tem um plano que eu fiz hoje de tarde, eu sou uma maravillosa, ela aventou com teus papéis na parede, mas é que eu sou muito visual e gosto dessa coisa assim. O que que acontece? Que quando vem um sócio, quando eu tenho uma expertise X, estou montando um plano e preciso de uma expertise Y que eu não tenho, e que então é muito melhor eu fazer uma sociedade do que pagar mensalmente alguém para fazer aquele trabalho. Só que no Brasil, gente, americano abre empresa para vender e o Brasil abre empresa para empregar pessoas, amigos, parentes, para a gente se encontrar, sabe? A gente tem uma outra percepção do nosso local de trabalho, não sei se vocês pensam nisso. e aí então, como a gente cria a empresa para vamos juntar os nossos aqui e vamos pelo menos pagar as nossas despesas, nossos custos de vida e vivermos relativamente bem, está ótimo, né? O que que... Tudo bem se for assim, o que que acontece? Quando a gente tem um negócio dentro desse formato, a gente não vai ter uma visão profissional. Vocês conseguem entender? A gente, o Rei Dálio, eu falei isso esses dias, esse livro aqui, ele diz o seguinte, ele é um dos caras mais ricos dos Estados Unidos e ele fala de princípios, que é princípios de trabalho e princípios de vida e ele diz assim, nós não entramos em conversas honestas e verdadeiras porque a gente não quer se incomodar com as pessoas. Não é muito verdade, gente, isso. Então, no Brasil, talvez as nossas empresas, elas demorem mais para crescer do que poderiam diante do potencial que apresentam, porque a gente é muito miguxo, sabe? A gente é muito faixa, a gente cede, né? A gente releva. Mas aquele funcionário, aquele colega, não é legal, mas o cara está passando por uma situação assim, só que aquilo não tem fim, entende? Não é o cara que está passando por uma situação, hoje vai terminar daqui a um mês, não. Passa um ano, a gente está sempre... Então, para vocês verem como culturalmente a gente traz algumas coisas que são importantes pensar sobre elas, né? Até para que a gente consiga ter novas decisões. Por exemplo, eu só pensava assim, ai, meu Deus, são pessoas muito ricas que vão fazer mestrado fora. Gente, eu paguei meu aluguel e a minha comida que comer em Portugal era muito mais barato que comer no Brasil, digo para vocês. E não paguei nada para estudar. Talvez foi até mais barato do que ter feito um mestrado aqui. Então, até a gente ir lá e ver que a gente consegue, a gente acha que... Ou ver, pelo menos, né? Ah, isso aí eu nunca nem vou tentar. Isso não é para mim. Esses dias a minha psicóloga disse assim para mim, Beta, tu tem que parar de te autorotular. Olha só. O quanto que tu te autorotula. Ai, porque eu sou... Ai, eu sou mesmo ruim para fazer isso. Não, eu não faço isso bem. Para com isso. Tu tem vontade de fazer um negócio, vai lá ver quanto custa. Coloca dentro de um planejamento, sabe? Então, até para a minha família foi disruptivo, porque a gente nunca pensava assim. A minha mãe dizia, nossa, nunca na minha vida eu pensava que eu ia ter uma filha que ia fazer o mestrado na Europa, né? Então, é interessante. se dar o tempo e o espaço para se experimentar coisas novas e porque elas podem ser totalmente possíveis, né? E aí, gente, o que aconteceu nessa época? Antes dessa, vou falar disso aqui. O que aconteceu nessa época? Que eu fiquei sete anos empreendendo com essa... Deixa eu vir aqui nos comentários para ver se vocês estão bem, estão vivos ou se eu estou falando sozinha. Não! Temos 134 pessoas! Que sensacional! Muito obrigada. Vocês podem ir fazendo perguntas, tá? Que eu vou rolando no chat e... Ai, estou amando. Muito obrigada. Vocês estão gostando? Me digam se vocês estão gostando. Já me deu um frio aqui. Está fazendo algum sentido essa conversa ou nada a ver? Estou no chat agora olhando vocês para ver se vocês conversam comigo. Tudo certo? Vou tocar a ficha aqui e aí a gente vai... Vai conversando. Gente, vocês podem ir fazendo perguntas, tá? Adoro responder perguntas. Olha, o que aconteceu nessa época e por que eu quero trazer isso para vocês? Porque eu acho que tem tudo a ver falar sobre... Acredito, se vocês querem colocar no chat aí para mim, quem já tem empresa, né? Quem não tem empresa, trabalha em algum lugar, né? Vivencia, então, a gestão dessa empresa de alguma forma, como colaborador, como gerente, enfim. E eu quero dizer para vocês que ao longo desses sete anos em que eu tive a adega de ideias junto com a minha amiga, colega de faculdade, sócia, coisas que nós fizemos e eu fizemos errado, né? Como eu sempre brinco, assim, eu já fiz as pazes com o meu passado, eu já não me culpo, eu transformei isso em conhecimento e é isso que me faz apta a estar aqui com vocês hoje, por exemplo, né? pelas coisas que eu aprendi e que eu tirei o chicotinho, né? Como dizem, e realmente aprendi com aquilo que eu vivenciei. Então, por exemplo, assim, como a nossa visão é curta de negócio, o que a gente faz? Eu não pensava em investimentos, por exemplo, hoje no meu negócio eu pego X valor e eu já tenho investimentos que eu programei para o ano todo. Esse mês vai sair isso para tal investimento, esse mês vai sair isso, por exemplo, os vídeos do YouTube que eu brinquei com vocês antes que eu... Brinquei não, falei sério, eu quero que vocês curtam o canal. O investimento que eu faço no YouTube por mês é super alto. Por quê? Porque eu não quis fazer os vídeos em casa, eu quis fazer os vídeos com uma equipe profissional. Os caras já fizeram vídeos por Netflix, por exemplo, tá? E por quê? Porque isso é importante. Por quê? Porque se as pessoas olham uma pessoa que se diz mentora de negócios, que se diz especialista e a pessoa faz um vídeo de qualquer jeito, eu não quero essa imagem, eu quero que as pessoas vejam o quanto eu tenho capricho com as minhas coisas. Isso é importante, isso vai fazer a pessoa confiar mais em mim, né? Ela vai ver que existe um cuidado, que as coisas não são feitas de qualquer jeito. Hoje eu tenho essa visão que é um investimento, que isso volta pra mim. Então, todas as vezes que alguém diz, antes de fazer a inscrição lá no meu curso, a pessoa diz assim, ai, Roberta, eu maratonei todos os teus vídeos do YouTube. Eu pensei, tá valendo investimento? Tá valendo investimento? Só que a gente, normalmente, a gente não tem essa visão e a gente pensa que tudo é custo. Gente, eu trabalho há 11 anos com marketing, o que vocês acham que as pessoas falam sobre o marketing? É custo, não é investimento. As pessoas não... Lembra aquilo que eu falei do meu professor árabe lá em Lisboa? O que que acontecia? A gente não tem a visão e a gente não foi treinado nem dentro da nossa casa, nem na nossa empresa, possivelmente, a ter uma visão sobre o que que é custo, o que que é investimento. Que se tu botar X, pode vir 3X, né? Tanto que a gente não tem essa noção dos juros compostos e etc. A gente investe mal pra caramba porque a gente não tem conhecimento de dinheiro, né? Então, como empreendedora, não foi muito diferente. A gente investia errado, aí eu botei assim, pensava em melhorar a marca do café, o que que isso quer dizer? Gente, eu pensava assim, ó, ah, e se tem um café Melita que custa 10 reais? Não, eu tenho que comprar um café que custa 20 reais pro meu cliente. Só que na hora de cobrar, ele dizia assim, ó, não, fulano, nós somos uma empresa diferente, ao invés de tu pagar 300 que tu paga pra todo mundo, a nossa empresa, com a proposta que a gente entrega, custa 700. Eu não conseguia fazer isso. Por quê? Porque a gente não vê a qualidade do nosso conhecimento, porque a gente não se vê, ó, autoimagem, percepção de valor, a gente não se vê como alguém que merece ganhar um dinheiro pelo aquilo que a gente investiu pra adquirir o conhecimento. isso vai refletir, seja que tu já sente isso agora ou depois quando tu tiver tua empresa, enfim, eu acho que a maioria, eu acho que a gente vai ter muito mais empresa do que a gente imagina, porque as nossas vagas, nós vamos criar. Eu criei a minha própria vaga no mercado, sabe? E eu acho que essa é a melhor vaga, porque tem a nossa cara, mas desde que tem essa visão de negócio, tem muito a prosperar. O que a gente fazia também? Trabalhava mais do que o cliente contratava. Gente, vocês não têm essa sensação de que às vezes vocês estão falando com algum cliente, alguma coisa, não parece que tu quer mais do que o cliente? Tipo, a Dani lá no laboratório, mas fulano faz o exame, é importante pra ti, parece que aquilo é mais importante pra ti do que pra ele. É porque a gente não sabe passar pra pessoa o quanto o benefício que ele fazendo o exame agora, ele comprando tal coisa, vai ser muito melhor pra ele agora do que esperar x tempo, do que vai evitar x coisas. A gente não sabe vender o benefício do nosso conhecimento pro cliente, tá? E aí a gente trabalha mais, né? Por exemplo, eu trabalhava, falando de modelo de negócio, né? Eu trabalhava por personalizado. O cliente chegava, eu quero que tu faça, cuide da minha comunicação por x meses, e aí a gente fazia um cálculo, a gente vai trabalhar, sei lá, 40, 40 horas, 10 horas mês pro cliente, tá? E aí o fulano paga x. Aí o cliente dizia assim, ai, pra esse mês, nem tinha o WhatsApp naquela época, pra esse mês a gente vai precisar de tal e tal coisa, não sei o que, não sei o que, o que uma pessoa em sã consciência faria? Fulano, ok, teu contrato custa 500 por mês, então mais x, y, z, que tu tá me pedindo, esse mês vai ter um adicional de tanto, mas e o medo de perder o cliente? Mas se eu falar isso, eu vou perder? Não, ele vai ir procurar o outro, não vou falar nada. Nesse não falar nada, quem pagava o prejuízo, quem pagava pelo trabalho? Ninguém. Na verdade, quem pagava era o meu cheque especial da época, entendeu? Porque daí nós trabalhávamos muito mais, nós tínhamos vergonha de cobrar as horas a mais do que nós trabalhávamos, falta de, entende? Falta de valorização, gente profissional liberal, a gente precisa valorizar o que a gente sabe, sabe? Porque se a gente não, se a gente, porque a gente fica, ai, mas o mercado não me reconhece, porque farmacêutico não, ganha mal, porque o fulano de tal não sei o que, porque o fulano é que é rico, a tal profissão é que, gente, a gente não, a gente espera do mercado uma coisa que a gente não se vê, a gente não acredita que merece aquilo, por isso é que o brasileiro tem dificuldade de cobrar, por isso é que a gente deixa sim, por isso é que a gente não se incomoda e deixa passar, tudo que a gente espera que façam pela gente, nós, nós temos que fazer por nós antes, e é por isso que eu pensei muito na construção da aula de hoje de como vocês, mesmo estando na faculdade, quer estejam trabalhando em algum lugar, quer estejam tendo já o seu negócio, como vocês já podem botar sua voz para fora, porque não tem essa, e gente, hoje tu manda totalmente no teu jogo se tu quiser, tu diz assim, não, eu vou vender um curso de DX, e eu vou vender tantos, e a minha vida vai ser assim e vai ser assado, tu pode mandar na tua vida, tu não está à mercê de nada, mais, sabe, ah, eu tenho, por exemplo, eu fiz um monte de curso de startups, tem muita gente de 60, 70, 80, 15, 14, 20, 30 anos criando novos negócios, não tem mais, essas barreiras, que eu não sou coach, também não sou psicóloga nem nada disso, mas a gente se bota muita barreira para as coisas, sabe, então, o papo é reto, é simples, a gente está investindo numa universidade para adquirir conhecimento, para sair com a nossa mochila cheia de coisa, e aí quando chega para a gente abrir a boca e dizer para que que a gente serve, a gente não sabe, a gente tem vergonha, a gente acha que o fulano é melhor do que a gente, que a gente tem autoestima muito baixa como profissional liberal, muito baixa, porque a gente sempre é o primo pobre de alguma coisa, relações públicas, vocês querem saber como que relações públicas é conhecido no mercado? Vocês com certeza já ouviram falar, relações públicas é conhecido como aquele que vende o balão nas festas? Não serve para mim essa definição. Quais são as definições que existem no teu mercado que não cabem em ti? Entendeu? Aí, ó, a gente tem uma visão emocional, como é, com tudo isso que eu estou trazendo para vocês, a gente tem uma visão emocional, a gente leva tudo para o pessoal, sabe? Aí o cliente fala, ah, eu não vou cobrar o cliente que eu vou perder o cliente, eu não vou entrar nessa conversa, porque senão a Dani não vai ser mais minha amiga, não vai ser mais a minha colega querida, sabe? A gente não estipula processos nas nossas empresas, porque, ai, que coisa chata eu ficar pedindo para o meu funcionário fazer todo dia a mesma coisa, ele sabe, ah, deixa sim, só que nesses deixa sim, a empresa é que não vai para frente, entendeu? A empresa é que não evolui com aquilo que ela poderia dentro do seu potencial. Feedback, ai, a gente não recebe nada bem feedback, né? Deixe sua pesquisa aqui, a gente odeia o cliente que vai lá e diz uma verdade para a gente. Por quê? Porque a gente não tem uma visão profissional das coisas, a gente leva tudo para o outro lado e isso também impede o nosso crescimento, gente. Outra coisa que eu fazia muito errado, eu tratava os colaboradores, está certo que eles eram muito queridos, mas eu tratava eles como amigos e talvez se vocês são funcionários de algum lugar ou se vocês têm as suas empresas, volto a dizer, com certeza vocês possivelmente veem esse ambiente onde vocês tratam os colaboradores como amigos quando não tem alguém da família, a comadre, a sogra, né? Ou o contrário, né? Vocês se sentem muito amigos dos donos dos negócios. Eu era muito amiga dos meus funcionários, muito, tanto que de alguns são amigas até hoje, assim. E eu vejo que isso impediu muito o meu crescimento na época, porque eles sabiam de tudo, né? Se eu estava triste, eu estava triste, se eu tinha que chorar, eu chorava, se eu tinha dado uma coisa errada na agência, né? Eles sabiam, eles sabiam da discordância que eu e a minha sócia tínhamos de algumas coisas. Como a gente não tem essa visão de negócio, a gente não preserva o negócio, a gente não preserva a nossa imagem, né? Ai, tem que botar tudo nas redes sociais. Não, minha filha, tu bota o que te compete, o que vai colaborar para o teu posicionamento. Eu não vou colocar uma coisa assim, ai, meu Deus, eu estou muito preocupada com a pandemia, não sei, não, eu vou arregaçar as minhas mangas aqui e vou trabalhar, entendeu? Isso não é relevante, muito pelo contrário, vai me botar a minha imagem lá embaixo, eu não preciso de falar tudo, entendeu? Então, assim, quais são a... como tu preserva a tua imagem hoje? Isso vale para a faculdade, vale para trabalho, vale para amigo, né? Ai, tem... Gente, tudo que eu falo de negócio, vocês podem pensar para a vida pessoal, tudo. Como que tu te mantém em uma posição interessante para ti? Seja como colega, como empresário, como professor, sabe? Às vezes a gente reclama de alguma coisa, essa pessoa foi meio metida, né? Tá, às vezes a pessoa é metida, mas às vezes foi tu que não te posicionou bem e a pessoa foi lá e falou alguma coisa. E eu sempre penso assim, ó, falando bem de negócio, quando um cliente chega para mim e me diz alguma coisa, eu escuto, eu analiso o que que aquilo tem de fundo de... Ó, a Dani está dizendo, estão pedindo dicas de leitura. Tá, já vou dar. O que que... O que que eu estava falando agora? Pera. 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 dos amigos, dos colaboradores. Me perdi. Deixa eu anotar aqui. Dicas de leitura. O que que eu estava falando? Alguém me lembra? Dani, me lembra o que que eu estava falando. Tratar os colaboradores como amigos. Tá, preservação da nossa imagem. Não sei mais. Me perdi. tá, foi. Passa adiante. Quem me... Dani me avisa aqui depois no WhatsApp. É que eu vou falando que eu vou me lembrando e... Mas é isso daí mesmo. Gente, ah, então hoje eu penso assim, ó. Uma empresa precisa saber que a gestão precisa ser algo protegido, tá? não é tudo que está aberto para todo mundo na empresa e nem deve. Porque existe... Assim como o... o chefe vai proteger ou funcionar. Ah, tá que eu estava falando do cliente. Me lembrei. O cliente vai me falar uma coisa, eu vou ouvir, eu vou prestar atenção por que que ele está me dizendo aquilo e vou pensar assim, ó. Se ele falou isso para mim, tem um fundo de verdade. eu vou lá na raiz, putz, mas realmente naquela aula eu poderia ter falado aquela coisa. Pá, mas naquele... Em algum momento tu pode, não estou dizendo que sempre, ah, que os clientes sempre têm razão, não é isso. Mas se tu ouvissem o cordão umbilical do pessoal, tu vai ver se assim, ó. Realmente, eu tenho coisa para melhorar aqui. Então, é... É muito importante essa visão de entender a coisa como um negócio de verdade, sabe? E pensar que o quanto tu te posiciona, se existem brechas nesse teu posicionamento que as pessoas estão se achando essas brechas, ou se tu não, tu está bem posicionado, as coisas estão claras. Ah, o meu funcionário fez isso, Y, Z. As regras estão claras, Arnaldo? As regras estão claras? As regras são treinadas? A gente treina sobre as coisas que acontecem? Ai, a minha secretária fala tudo errado lá, ela não sabe responder direito as coisas. Tu já fez um script de venda para passar para ela? Tu treina esse script de venda com ela? Sempre quando... Isso que eu queria concluir, o raciocínio, sempre que alguma coisa estiver em desalinho com o que tu deseja para o teu negócio, talvez tenha um espaço de posicionamento que tu precisa tomar a rédea disso. Isso também vale. De novo, eu não sou psicóloga, eu não sou coach, mas tudo que eu falo, vocês podem pensar no mundo da vida de vocês. Ai, a fulana fez... Vamos ver onde que a gente pode se posicionar melhor? E a vergonha de cobrar e perder o cliente, né? Já falei. Bora. Gente, aí o que acontece? Acontece que uma dica de livro que eu dou, vocês vão amanhã na Iluminura e vão comprar ou encomendar com a Tini que é o mito do empreendedor. Ele não está aqui agora. O mito do empreendedor é o livro mais... que eu já li até hoje no mundo dos negócios, está competindo com o rei Dálio, mas eles têm... São coisas diferentes. Gente, sério, todos vocês têm que comprar esse livro por quê? Porque ele diz assim, aí a gente sai da faculdade, a gente vai lá e faz o que a gente ama, e a gente pensa assim, não, se eu amo isso daqui, com certeza o meu negócio vai dar certo. Mas eu faço com tanto amor, eu preparo essa fórmula aqui com tanto amor, por que o cliente quer pagar cinco quilômetros? Gente, lá ele diz o seguinte, que nós somos, essencialmente, ainda mais falando, eu fui criada técnica, vocês todos, todos que saem da faculdade, medicina, odonto, nós saímos técnicos. O técnico, ele abre um negócio e ele, sabe o Charlie Chaplin, tempos modernos lá? Tchik, 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 tchik. A gente opera no negócio todo o tempo. Só que esse técnico não vai fazer crescer o teu negócio. O técnico vai trabalhar 12, 14 horas e ele nem vai achar tão ruim daqui a pouco. Porque assim, ele tem um lugar pra trabalhar. Bem ou mal, ele tá ganhando dinheirinho, tá pagando as contas, tá fazendo supermercado. E tá bom, assim. Ai, que bobagem. Pra que essa coisa de crescer? Eu não tenho essa ambição. Ai, como as pessoas são ambiciosas, né? A gente já fica falando um monte de coisa. O técnico, ele vai botar a mão na massa. Lembra aquela propaganda, se alguém tiver aí perto dos 40, vai se lembrar. Que tinha aquela propaganda assim, gente que faz. O técnico é gente que faz, gente. O técnico, assim, ele não gosta de alguém que diga pra ele assim, tu sabe, fulano, eu tava pensando que, nossa, podia abrir uma filial, né? Não, o técnico não vai querer abrir a filial. O técnico não vai querer expandir de 40 metros quadrados pra 100 metros quadrados. O técnico quer meter a mão na massa, tá? E o Michael Gerber, que é o autor do mito do empreendedor, ele diz o seguinte, que nós temos três perfis dentro de nós, e esse perfil, o perfil que está dominante, é o perfil que tá mandando no nosso negócio. Se a gente quer ver um reflexo de uma empresa, veja o que está fazendo o dono. Se ele está na mão na massa, se ele está na gestão, o que ele tá fazendo. Vocês vão entender por quê. Michael Gerber diz assim, uma empresa que precisa, que quer crescer, tem que dividir os seus três perfis de forma harmônica. Que são eles. O técnico é o gente que faz, é o cara que não quer saber de novas ideias, as novas ideias atrapalham a lista de tarefas dele, que não termina. Que ele só ama aquela lista de tarefa, tá? Que nós deveríamos ser administradores, que é, enquanto... Eu lembrei de dar um exemplo pra vocês. O que é um ser administrador? Eu fiz uma live esses dias, gente, com o doutor Pedro Chetaski, de Porto Alegre. E ele tem 40 mil seguidores, e eu tenho cinco, tá? E aí, eu pensei assim, ó. Possivelmente muita gente vai me ver nessa live, né? Sim, é a mesma coisa que eu vou fazer com vocês depois, já tô avisando. E eu falei, gente, quem quiser... Tinha 96 pessoas na live. Quem quiser falar comigo depois, eu vou enviar um e-book. Então, o que eu fiz? As pessoas vieram falar comigo, eu conversei com cada... 40 pessoas vieram falar comigo. Eu conversei com cada uma delas, pedi o e-mail delas. No outro dia, eu fiz um e-mail personalizado pra cada uma, dizendo, fulana, de acordo com como a gente conversou. Tinha gente de São Paulo, tinha gente do Rio, não sei, não sei. E, resumindo, eu não tinha turma aberta no outro dia. Em três ou quatro dias, eu fechei uma nova turma do curso, que não tinha as inscrições abertas, porque as pessoas simplesmente gostaram e queriam, né? Eu fui tudo. Eu fui técnica na hora que eu passei a minha mensagem, né? Porque eu levei um conhecimento embalado, assim como eu tô fazendo pra vocês. Eu fui empreendedor porque eu pensei assim, ó... Hum... Eu preciso trazer essas pessoas pra perto de mim, eu não posso perder esses clientes. Eu vou... Tanto que hoje, todos eles estão na minha base de e-mails, assim como vocês ficarão. E eles vão receber conteúdos semanais. Estão recebendo conteúdos semanais sobre o meu negócio. E eu fui administrativo. O administrativo é o cara que organiza, é o cara que foi lá e pegou o e-mail daquelas pessoas, e no outro dia escreveu o e-mail. O administrativo, vocês entendem que não adianta a gente só ser empreendedor e ficar viajando, porque empreendedor é o cara visionário. Só que a gente também, quando a gente é muito visionário, a gente não tem o pé no chão. Quando a gente não tem o pé no chão, vocês devem conhecer ou se identificar com esse perfil. A gente... Pensa, 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 tem ideia, porque hoje eu acordei com mil e dez mil e dez, e a pessoa não executa é nada. A pessoa lê, 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 e não executa nada. Então, nenhum dos três perfis no seu extremo é interessante. Então, o Michael Gerber, e o administrativo, só para complementar, o administrativo é o cara que está organizando a casa. O que adianta eu fazer? Por exemplo, estou fazendo hoje a palestra. O que eu quero de vocês em troca? Eu quero que vocês curtam o meu canal, eu quero que vocês já estão lá na minha lista VIP, que vocês consumam o meu conteúdo. Por quê? Porque ser o administrativo do negócio é o que vai estar trazendo sustentação. Porque daí daqui a pouco eu passei onze anos fazendo palestra e ninguém virou meu cliente. Tem alguma coisa errada? Então, como... E hoje, inclusive, eu ensino nas minhas mentorias, né, Dani? Eu ensino que eu divido a minha agenda para sonhar. Isso aqui que eu fiz hoje é tarde, ó. Eu fiz um chimarrão e eu fiz todo o planejamento do meu negócio pelos próximos meses, visualizando. Eu sou muito essa pessoa individual. Então, eu sou sonhadora numa parte do meu dia. Eu sou organizadora em boa parte do meu dia. E eu sou técnica em boa parte do meu dia também. E com isso, a minha empresa não fica só no técnico. Porque a pessoa, gente, que fica só no técnico é uma pessoa que não pensa. Ela está completamente robotizada, engolida por uma rotina. Vocês conhecem pessoas assim? Eu estou escrevendo um livro, junto com o doutor Carlos Eurico Pereira. Eu estou escrevendo um livro sobre marketing médico. E a gente, todas as terças, às oito horas, a gente tem encontro. E hoje, a gente falou muito sobre por que os médicos estão tão insatisfeitos. Porque trabalham, 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 trabalham. E ao mesmo tempo que ganham, sim. Gastam, 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 porque não tem tempo. Não tem tempo para pensar o que eu quero da minha carreira. Isso eu provoco que vocês pensem sobre isso agora. O que eu quero para a minha carreira. Eu quero ser que tipo de pessoa, enquanto eu tiver, quando eu sair da faculdade, o que eu quero continuar. e fazer esse raio-x, sabe? Façam esse raio-x do quanto você é empreendedor, que sonha, mas que também realiza, né? O quanto você é administrativo, que organiza as coisas, organiza as conquistas, sustenta os dados desse negócio. Ai, gente, Roberta, mas eu só tenho 200 seguidores. Tudo bem, eu conheço gente que faz venda todos os meses, com ticket alto. Com 200 seguidores. Porque tem um administrativo que está, que pegou o e-mail das 200 pessoas e está mandando e-mail. Gente, eu falo com as pessoas, todo mundo sabe quem é meu aluno, sabe? Ai, fulana, tu quer saber informação? Já meto um áudio aqui, ó, já mandei um áudio para ti, Dani. Meto um áudio, já falo, eu organizo. Cada uma pessoa que vem falar comigo me importa muito. Esse é o meu lado administrativo, que diz assim, ó, Roberta, tu levou um tempo para conquistar essa pessoa, organiza esse contato. Bota num CRM, que é uma planilha no meu Excel, muito simples. Nome da pessoa, e-mail, o que ela queria quando ela veio me procurar, e se ela já comprou alguma coisa minha. O que acontece quando eu abro turma? Eu vou lá e... Nunca me esqueço. Se tu falou comigo uma vez, minha filha, meu filho, me aguarde. Mas é isso, o administrativo faz o arroz com feijão. Por exemplo, oferecer, né? Ah, na farmácia. Ah, tenho aqui na farmácia tal e tal coisa. A gente nem oferece, né? A gente não tem base, não trabalha com a base de clientes. Ah, a Roberta vem. A Roberta gasta 250 reais por mês aqui na farmácia de manipulação. A gente chegou a uma coisa nova. Gente, ontem a Panvel me enviou um SMS de acordo com as compras que eu faço. Isso, existe um administrativo pensando nisso. Tá? Eu vou adiante, senão eu falo muito. E aí, gente, quando eu entendi... Quando eu entendi o que era um negócio, que eu não precisava ser técnica 100% do tempo, e que, muito pelo contrário, pra eu fazer crescer um negócio, eu precisava desenvolver outras habilidades, principalmente a habilidade de sonhar, de pensar coisas novas. Tudo que acontece no real já aconteceu na cabeça de alguém. Se tu olha assim, Bah, o Jeff Bezos. O cara criou a Amazon. Cara, a Amazon... É sem palavras o que o cara faz. E daí tu para e pensa assim, uma cabeça humana pensou em tudo isso. Um cara lá, o Elon Musk, da Tesla, que faz coisas no espaço que ninguém nunca fez até hoje. Ele pensou nisso. E qual é a nossa diferença entre eles e nós? Nenhum. Eles têm 24 horas, que nem nós. Então, a parte técnica não nos garante a boa gestão de um negócio. O que te tornou livre, que é o teu conhecimento, pode te escravizar quando tu tem uma empresa onde tu é só técnico. E o ofício, tipo, nós temos um ofício, né? Que é o que a gente vai sair com o canudo da faculdade, que eu saí. É diferente de ter um negócio. Eu só me... Eu tive um negócio que é o quê? Eu comecei a ter lucro com o meu conhecimento quando eu me capacitei na área de negócios também. E uni isso ao conhecimento adquirido. Cinco anos de graduação e dois anos e pouco de mestrado. E mais um mundaréu de curso que a gente faz aí, que eu sei que vocês fazem também. Uma baita de cona. Reserve um tempo para o seu lado visionário. A gente sonha muito pouco. Porque a gente se boicota. Isso não é para mim. A gente vai na casa de alguém e pensa Eu nunca vou ter essa casa. Eu nunca vou ter esse carro. Eu nunca vou ter essa posição. Ah, eu sempre vou ser funcionário porque Não, eu para ter empresa, não. Eu não tenho jeito. Olha o rótulo. Eu não tenho jeito. Não, eu não... Eu não sou boa com isso. E por quê? Porque reservar um tempo para o lado visionário e para tudo começa na nossa cabeça. Na nossa capacidade de imaginar um mundo diferente, uma situação diferente. Eu pensei assim, eu não quero ser a profissional que vai pagar uma anuidade com o Herp, que é o meu conselho, e ser conhecida por alguém que enche balão numa festinha. Eu não vou aceitar essa realidade. Porque a minha visão das coisas começou a ser completamente diferente. Porque o conhecimento me libertou. O conhecimento fez eu olhar as coisas de uma forma. A minha curiosidade, que eu falei para vocês. Eu sempre fui aquela pessoa, tipo assim, ó. Quando eu era pequena, né. A minha mãe, muito vaidosa, assim. Ela sempre comprava vestidinho e coisinha, né. Para as festinhas, né. Das amiguinhas e coisas. Sabe o que eu fazia? Eu tirava o vestido. Eu tirava o vestido e ia lá, eu botava bermuda e camiseta. E sabe o que é o lado bom? Ela me deixava ser assim. Começa a olhar a tua vida de uma maneira diferente. Sabe? As coisas que te acontecem de uma maneira diferente. As oportunidades disfarçadas de alguma coisa. E isso tudo, a gente... Eu sempre, né. Quem é meu aluno sabe, né. Eu sempre digo assim, ó. Limpa. Limpa a lente. A nossa lente é muito suja. Sabe por quê? Porque primeiro a gente não sonha. Segundo, a gente está robotizado completamente por uma rotina. Às vezes que está maçante de verdade mesmo, né. E a gente começa a achar que a vida é assim mesmo. Mas não. Eu não tenho amigo. Eu não convivo com pessoas que dizem assim, ó. Ah, é porque está ruim para todo mundo. Não. Eu, numa época de pandemia, minha empresa vai atingir um maior faturamento em 11 anos. E não é só eu. Não estou falando por mim. Eu estou falando por um monte de gente que está batendo recordes de faturamento. Porque eu não tenho ninguém na minha volta que diz assim, ó. Não, isso aí, isso eu não consigo. Não. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Só que eu não vou encontrando aliados, né. Ah, eu não fiz isso dali porque o fulano. Fulano me proibiu, me coibiu, me tirou a minha força. Sou pobre, coitada. Não. Eu nunca uso esse discurso. Porque eu sei que eu tenho... Só depende de mim, sabe. E eu tenho, eu tenho, assim como eu falo para vocês, eu me escuto também. E eu tenho reservado muito mais tempo. Não estou dizendo, ah, agora eu vou ficar um dia pensando. Não. Eu paro, às vezes, cinco minutos, fico olhando aqui na janela e penso. Pensa. Eu estudo filosofia, né, na Nova Acrópole. Estudava, agora tem que voltar. E eles dizem que antigamente os filósofos eram tidos como vagabundos. Por quê? Se é um bata de um vagabundo, fica o dia inteiro pensando, né. E hoje a gente tem que valorizar o ato de pensar. A gente não pensa sobre as coisas. A gente simplesmente vai achando que é assim mesmo e parece que espera o dia de morrer, né. E não. O dia de hoje é raro. E a gente despertar para o nosso lado visionário das coisas que a gente pode ser melhor. Das coisas que a gente pode fazer melhor, ter melhor, ser melhor. Não tem limite, simplesmente. E aqui eu dou duas dicas de seriados para vocês. Eu fiquei, se vocês me seguirem lá no Instagram também, eu falo muito das séries que eu falo. E eu fiquei completamente apaixonada, né. Apaixonada pelo Michael Jordan. Apaixonada pela história de liderança. Cada técnico entendia. Sim, já vou falar. A Dani me mandou uma pergunta aqui. Dani, as pessoas estão aí e me falam. Não vão embora, gente. Não fiquem aí comigo que ainda tem um pouco. Fiquei apaixonada pela forma de ver como que cada técnico entendia a posição do Michael Jordan. Alguns colocavam ele como estrela do time. Outros diziam, não, meu filho, tu é só mais um aqui. A gente vai trabalhar em equipe. Sabe, eu estou no supermercado, eu estou aprendendo. Eu estou aqui com vocês, eu estou aprendendo. Porque também estou me ouvindo e daqui a pouco vou responder umas perguntas. Eu estou sempre aprendendo, sabe. Então, tudo para mim é muito fonte de inspiração, assim. Então, eu aconselho vocês. E a Madame Walker, ela é a primeira negra, self-made, a primeira mulher negra que criou a própria riqueza, por conta própria, por conta própria, nos Estados Unidos. É uma história real. E ela tinha toda uma situação. O marido que não acreditava nela. As mulheres não eram tidas como pessoas com visão de negócio. Enfim, tinha todo um externo que desfavorecia. E ela ganhou a sua fortuna por conta própria, né. Porque por conta própria quer dizer não ganhou a herança, essas coisas assim. Então, é uma senhora lição de empreendedorismo, autorresponsabilidade, visão. Ela tinha uma visão. E ela seguiu naquilo que ninguém atrapalhava aquele caminho dela. Tá? Então, vale a pena. Como vender o meu conhecimento? Gente, a primeira coisa que eu falei antes é... Ai, a gente quer ter mais tempo. A gente quer ajudar. Ai, por que que tu entrou nessa faculdade? Ai, porque eu quero... Não é o juramento que a gente faz lá. Eu quero ajudar mais pessoas. Eu quero... Dar oportunidade pra outras pessoas. Dificilmente a gente vai conseguir fazer isso. Eu sempre digo assim, ó. Que as coisas que eu ofereço, por exemplo, eu vou na Iluminura um dia e compro 30 livros pra dar pros meus alunos. Eu não poderia fazer isso se eu não tivesse lucro no meu negócio. Eu não poderia... Ai, já fiz... Gente, eu dou palestra, eu já fiz... A palestra no Mauá, que foram... Quem é que ajuda as pessoas sem nada? Ai, tem uma... A Clínica Antônios, que é da minha cunhada, que se formou na Unisc. Ela tem um atendimento, x vagas, não sei quantas lá por mês, que ela atende os catadores. Da... Acho que é da Concate. Ai, ela poderia fazer isso se ela tivesse... Não, no final do dia, tem que fechar certinho aqui, porque senão eu não pago o boleto, x... Ninguém ajuda ninguém, assim, sem nada, sabe? Então, assim, a gente quer ter mais dinheiro, a gente quer... Desculpa. A gente quer ter mais tempo, a gente quer viver melhor. O meio pra isso vai ser o dinheiro. Ai, gente, que... Ai, que coisa séria. As pessoas têm... A gente tem muito tabu pra falar de dinheiro. E o empresário precisa falar de dinheiro, precisa pensar em dinheiro, precisa aprender a calcular. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu fiz uma enquete, eu fico apavorada, né? Mas daí eu, como diz o meu namorado, eu tenho muito trabalho pela frente. Eu fiz uma enquete que dizia assim, ó... Em relação à sua gestão orçamentária, qual é... Três perguntas. Três perguntas. Qual é o seu maior gargalo? Nunca sei se o meu negócio está dando lucro de verdade. Não tenho essas planilhas organizadas. Tenho tudo desorganizado e não tenho nada. Não sei nada. A maioria das pessoas respondeu isso. Peraí, só um pouquinho. A gente está abrindo uma empresa. Vocês entendem que como é o técnico que abre o negócio? Um empreendedor e um administrador vai querer saber do lucro. Porque o empreendedor vai querer reinvestir. E o administrador vai dizer assim, ó... Tá, mas tu abriu essa empresa pra quê? É melhor tu voltar a ser funcionário, então. Porque daí, pelo menos sábado e domingo, tu não trabalha. Né? E, gente... A gente tem uma visão muito superficial, uma visão preconceituosa, ilimitada sobre dinheiro. Quer ser empreendedor? Vamos destravar aí essas noções. Ah, eu tenho... Eu adoro a minha gestão orçamentária esses dias. Eu e a Dani, a gente estava falando sobre isso até. Eu criei uma planilha, eu tive uma consultoria financeira. E depois eu criei um jeito, assim, de eu me entender melhor. Ah, eu sou apaixonada. Porque quando eu vejo aquilo... Gente, eu já vi muita grande empresa... Não grande empresa, mas... Empresas com grande potencial que estavam indo bem... Falirem... Simplesmente porque o Douro pegava lá... Botava o dinheiro no outro e dizia assim... Meu mercado é muito ruim. Não dá dinheiro. Óbvio que não vai dar dinheiro. Porque tu pega o dinheiro da empresa como se fosse teu. Entende? Aliás, esse é outro baita gargalo, né? De falência das empresas. Então é isso. Começar a ter uma noção de dinheiro. Que dinheiro é... Eu não preciso ser o bonzinho... Que se rala todo pra atender todo mundo bem. E aí todo mundo vai lá tirar férias... E eu não posso tirar férias... Porque eu não tenho lucro no meu negócio. Vamos começar a unir esse amor todo... A percepção de que aquilo precisa ter volta. Porque a gente não tá falando de um hobby. A gente tá falando de ter um negócio. Isso é muito investimento emocional, financeiro. A família aposta em ti. É o tempo que tu deixa de ficar com teu filho. É o tempo que tu deixa de namorar. De fazer não sei o que com as amigas. Pra isso daqui não dá retorno? Não. Realmente tá na hora da gente repensar. E a outra coisa que eu queria falar pra vocês... Estando na faculdade... É que todo profissional liberal... Ele já carrega o seu próprio negócio... Que é o seu nome. Médico não tem o seu nome. Roberta Souza não é o seu nome. Nós todos já temos... A gente já tá construindo, gente... Uma imagem de quem a gente é. Durante a faculdade. Sabe? E não é só durante a faculdade. É em todos os lugares onde nós estamos. Sabe aquela história assim... Ah, o cara pinta de gente boa. Mas encontrei ele no restaurante. Foi mal educado com garçom. A gente não fala isso. Por quê? Porque a gente está observando as pessoas a todo momento. E o nosso nome é a nossa marca. Fala-se hoje muito em construção de marca pessoal. Nada mais é do que... Quem é tu? Quem é tu? Quando tu sai da sala... Tem essa expressão... Quando tu sai da sala... O que as pessoas falam de ti? Aquele é o fulano que... Três pontinhos. Responda você mesmo. O que que tu tá construindo na mente das pessoas? Sobre quem tu é? O que que tu gosta? Sobre o que que tu fala? Não, aquele cara lá... Não dá pra falar nada com ele. Porque tudo vira polêmica. A gente tem um rótulo para as pessoas. E esse rótulo não é algo passivo que eu peguei e aceitei. Não. Eu estrategicamente posso pensar... Posso emanar o que as pessoas podem falar de mim. Como? Administrando aquilo que eu sou. Como eu me posiciono. Tudo isso que eu falei antes. E aí depois a gente vai pensar como que vocês também podem pensar isso para o marketing. Para o marketing tanto pessoal... Porque quem foi que disse que a gente precisa terminar a faculdade para ter um Insta ou um canal no YouTube? Ninguém disse. Tipo de expectativa e realidade dos mercados, né? Gente, sempre vai ter o cliente que vai querer o bolo maravilhoso. Ai, eu quero tal coisa. Super exigente. E que vai dizer assim... Não, mas eu só tenho cinco pila. Esses dias aqui no Elemento Beta, essa semana... Muito legal. Como tem muita gente na área da saúde, acontece muito assim, ó... Bah, Roberta, o cliente pediu para baixar a consulta. O que eu faço? Fulano, é o seguinte, ó... Tu fala muito do teu valor, né? De como tu vai, de fato, poder ajudar essa pessoa. 50% da decisão é dela, gente. Porque vai ter gente que, entendendo claramente a nossa proposta de valor... Não, eu já entendi que esse copo vai ficar bonito para tu fazer palestra e tudo mais... Mas eu não quero pagar 20 reais por ele. Eu entendi muito bem e escolhi não pagar. Só que aí tu tem que ter feito bem o teu tema de casa para dizer por que o copo é diferente. E daí tu vai dizer assim, ó... Tudo bem, meu filho. Tu não quer pagar os 300 da consulta? Não tem problema. Não precisa dizer isso, sim, mas aqui estou dizendo... O mercado tem para todos, né? Só que se tu cobra 300 e um monte de gente cobra 50, 100... Tu tem que mostrar para o teu cliente por que tu cobra 300. Ah, as pessoas sempre reclamam do preço. Se tu mostra o valor que tu tem, tu fala à pessoa que tu é... Isso vai determinar completamente o processo de escolha do cliente. E se aquele cliente quer o negócio classe A e quer pagar 5 pila? Deixa que ele descubra quanto que custa um barato. Falam muito da área, né, gurias? Da estética, da sobrancelha. Aquela sobrancelha... Deixa... Gente... A pessoa vai fazer um negócio no rosto e quer pagar 50 pila. Tudo bem. Tu vai mostrar o teu trabalho diferente. Tu vai mostrar que a agulha é XPTO. Tu vai mostrar que tu fez o curso A, o curso B, que tu te formou. A gente precisa se valorizar. Mas a gente não se valoriza lá dentro da nossa mesinha aqui, ó. Tch, 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 Charlie Chaplin, tempos modernos. A gente precisa falar, gente, que é o que eu estou fazendo para vocês hoje. Eu estou dizendo para vocês, eu estou quebrando o mito hoje para vocês de que os relações públicas não foram feitos para encher o balão da festa. Eu vim aqui, estou quebrando. Quebrei o mito, né? E isso... Todas as profissões carregam os seus mitos. As pessoas, às vezes, escolhem porque falta-lhes informação adequada. Quem vai ser o porta-voz dessa informação? Já parou para pensar que pode ser tu? Como se faz isso na prática? Gente, meu canal do YouTube, por exemplo. Nesse último... Segunda, ontem... Nossa, eu já fiz tanta coisa. Segunda, ontem, eu gravei vídeos novos, tá? Gente, tem informação, assim, ó. Se a pessoa quer consumir tudo o que tem no meu Instagram, tudo o que tem no meu YouTube, não precisa pagar para fazer meu curso. Por quê? Porque não é informação basiquete. Não, é conteúdo raiz. Se vocês olharem os meus conteúdos de domingo, quem me acompanha? Não sei se tem alguém que me acompanha fora a Dani aqui. Gente, eu fico três horas fazendo stories domingo da noite. Por quê? Porque eu quero entregar um conteúdo que vale dinheiro. Ah, mas como assim? É, assim. Tu quer que as pessoas te valorizem? Entrega para ela o melhor que tu puder. Não, eu vou esconder o jogo. Vou esconder o jogo. Não tem essa. Ninguém mais esconde jogo hoje, até porque é a internet. Entendeu? Tudo é abundante. Então, toda vez que eu penso assim, ó. Esse conteúdo vale dinheiro? Vale. Então, é esse conteúdo que eu vou trazer para vocês. Gente, isso que talvez, não sei o quanto está sendo relevante. Espero que esteja sendo muito relevante o que eu estou trazendo para vocês. Mas isso daqui foram, foi uma caminhada de 11 anos, 7 anos, 8 anos empreendendo assim, de um jeito muito errado. E 3 anos que eu consigo ganhar dinheiro com o meu conhecimento. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês de uma forma bem, passo a passo, ajeitadinho. Isso foi muito difícil de eu aprender sozinha. Isso me custou muito choro. Eu chorava no colo da minha mãe e dizia, mãe, não é possível. Tudo que eu sei, eu não consigo comprar um vestido para mim. E eu não conseguia mesmo. Porque a empresa faturava e pagava. Faturava e pagava. Eu não tinha conhecimento para administrar aquele negócio. Eu era feliz por um lado, porque eu vivia de acordo com as minhas regras. E eu era muito infeliz, porque eu não me sentia valorizado. Claro, porque eu não me valorizava. Eu não me valorizava. Eu não tinha conhecimento de negócio. Eu só era uma boa técnica. Eu tinha muito conhecimento. Então, eu fui muito choro. Eu paguei muitos juros. A minha vida toda de empreendedora. Agora não mais, graças a Deus. Porque eu desconhecia. O desconhecimento custa muito caro. Então, hoje, o que eu quero fazer? Eu quero atalhar o caminho para as pessoas. Porque as pessoas não precisam pagar oito anos, como eu fiz, para entender que ter um negócio, para aprender que ter uma carreira, a gente precisa administrar, não com todo o nosso amor. A gente precisa levar todo o nosso amor, como eu estou trazendo todo o meu amor para vocês hoje. Mas não é só disso que vive um negócio. Eu preciso cortar esse cordão e entender que um negócio pode sobreviver. Aconteceu uma coisa comigo, daqui a pouco os outros professores da mentoria, os meus alunos aplicados, vão seguir essa estrada da Roberta. Vamos criar, vamos seguir. A empresa não é para mim. A empresa é para o mundo. Sabe? Então, corta o cordão. Entregar um conteúdo que vale muito dinheiro, tá? Que te pagariam. E entender o que exatamente o cliente está passando sem ter o teu conhecimento. Vocês, por exemplo, assim, ó, da área da farmácia. O que que... Eu falei com uma farmacêutica aposentada que me ligou ontem. E ela queria que eu desse uma palestra também. E ela me viu da live do Pedro, que eu falei para vocês antes. E ela disse assim, Roberta, o futuro da farmácia são as farmácias de manipulação, né? Então, pensa sobre esse cliente que está em processo. Eu não sei se isso é verdade, tá? Vocês me digam. O que que está passando hoje? Por exemplo, na minha área. A área de serviços no Brasil e no mundo só aumenta. O número de empreendedores só aumenta. O número de pessoas que estão sendo exportadas da universidade só aumenta. Será que o meu curso, que fala sobre negócios para profissionais liberais, tende a ser um bom negócio ou um mau negócio? Da área da farmácia, para onde as pessoas, o que que as pessoas estão confiando nas farmácias? As pessoas estão pagando mais por uma farmácia de bairro, onde elas conseguem conversar com o farmacêutico, onde o farmacêutico atende ela. Eu tenho uma amiga minha, inclusive é uma das minhas melhores amigas, ela tem uma farmácia de bairro e ela está muito bem obrigada, entendeu? Porque entendeu muito bem a localização que ela tinha que colocar a farmácia, ela entendeu o relacionamento que ela tinha que ter com os clientes, para que as pessoas, não importa pagar cinco reais a mais para ela, vale a pena, porque ela, X, Y, Z. E faça provocação para as outras áreas também, né? A biomedicina e da área da estética. Qual é a transição que o teu cliente está passando nesse momento? E daqui a pouco pensa assim, ó, bah, esse cara já está sentindo essa dificuldade, mas ele ainda não escolheu, ele ainda não está totalmente informado, ou ele está com uma visão errada do mercado. E eu preciso ser o cara, vou dizer para ele assim, ó, Tchê, tu te acostumou com a coisa, a gente veio desse mercado dessa forma, e hoje, inclusive, com o Carlos Eurico, a gente falou assim, ó, a gente está vivendo um momento da área médica como a gente nunca viveu antes. Porque o filho médico olhou para o pai, que se formou em medicina, que botou a placa médico tal, gastro, sentou na cadeira e o consultório encheu. E hoje esse filho olha para o mercado e pensa assim, mas eu estou sofrendo, porque tem 20, 30, 40, 50. E isso está acontecendo em todas as profissões. Gente, eu sempre digo, chegou na medicina, todas as profissões estão passando pelas suas rupturas. Se as profissões estão passando por rupturas, disrupções, inovações, o teu cliente também. O teu cliente, ele está procurando um lugar seguro para comprar, para estar, para dar o dinheiro, né, para fazer trocas honestas. Alguém, alguém, e é aí que a gente fala de conexões, de relacionamento, né. A gente fala muito das redes sociais. Redes sociais, eu botaria assim, ó, igual, redes sociais igual. Disponibilidade para relacionar-se. Vocês têm disponibilidade para relacionar-se? Vocês têm tesão por isso? Gente, eu estou dando essa palestra aqui, eu estou amando o que eu faço. E eu amo isso, sabe? E eu tenho certeza que vocês, mesmo a gente estando longe, vocês sentem isso. E as pessoas fazem esse raio-x, segundo a segundo, quando elas estão falando contigo, seja no teu negócio, seja a tua atendendo o cliente lá onde tu trabalha, as pessoas, elas estão sentindo o quanto a gente está conectadas e realmente se importando com elas, tá? E aí é que a gente começa a criar conteúdo para as redes sociais com base nisso. Não é um conteúdo que a pessoa bota no Google, né. Isso eu acho no Google. Eu não quero informação técnica. A diferença entre de pirona e não sei o quê, eu acho no Google. Eu quero que tu me explique, porque eu gosto de ti. Eu quero que tu me explique com as tuas palavras, com o teu jeito, daí eu entendo. Ai, agora eu não entendi. Ai, eu li, 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 li sobre isso e não entendi. Agora que tu falou, eu entendi. Não é assim que acontece? E aí, então, traga esses indicadores. Estou quase finalizando, tá? Senão eu não vou deixar vocês dormirem hoje. Senão eu me vou. Traga indicadores. O que é importante para as pessoas saberem sobre ti? As pessoas não compram sem confiança. Ninguém compra de quem não conhece. Como que tu mostra confiança para as pessoas? A gente quer... Toda compra, gente, ela tem um processo de... Semelhança. Então, como que tu mostra os teus valores? Porque, possivelmente, quem... Eu já tive várias alunas que me disseram assim, Beta, eu comprei o teu curso porque tu é tão estudiosa quanto eu. Então, é valor para mim estudar? É valor para a minha cliente estudar? Ela vai conectar comigo, vai comprar. Mostrar resultado daquilo que tu tá fazendo. Ah, tu não pode mostrar resultado. Tu pode contar casos. Tu pode contar, bah, aconteceu o tempo. Tal e tal coisa. Como é que tu procedeu? O que aquilo representou para ti? Esses dias, uma anestesista que eu atendo de Caxias... Eu não sei se ela não tá aí assistindo. E ela disse assim, Beta, eu... Olhando o teu curso e eu fui para um dia de trabalho normal, Eu vi que aquilo não era só uma anestesia. Aquilo era a vida, de fato, de alguém. Então, como a gente... Quando a gente limpa o óculos, a gente traz sensibilidade para os nossos dias. E mais do que isso, a gente traz sentido para a nossa vida. Porque a gente não tá falando só de negócios, de transações. A gente tá falando sobre pessoas que nós vamos ajudar através do nosso conhecimento. E que eu, fazendo aquilo que amo, sou feliz e recebo por isso. E tu recebendo algo que foi feito com carinho. Que foi feito pensando em ti. Recebendo o melhor produto possível. Recebendo o melhor atendimento possível. Relações mutuamente benéficas. É assim. Não pode ser só bom para um lado. Senão, a conta não fecha. Entende? Então, mostrar esse resultado. Mostrar esse aprendizado. Mostrar essa sensibilidade, sabe? Porque nós somos únicos. Na aula de filosofia, o prof fala isso. Toda gota no oceano importa. Se uma gota não existe, não é a mesma... Ou não é o mesmo oceano. Então, se nós todos somos diferentes, tu vai mostrar um resultado diferente do que a Gabi, do que a Maria, do que o João. E aí, gente, o que acontece? A gente tenta fazer tudo... A gente tenta ir direto para as vendas. Conversa com o empreendedor. Ah, porque as vendas... Porque as vendas... Não, a gente precisa ter prestígio. A gente precisa ter autoridade. A gente precisa gerar essa confiança. A gente precisa... Quando a pessoa fala contigo, tu olha, tu para de olhar no celular. E olha no olho dela. E ouve. E te importa. E essas coisas a gente constrói, na verdade, desde que a gente é gente, né? Claro que eu botei aqui coisas que a gente constrói desde a facul, já pensando nesse início de carreira. E quando a gente se presta a essas construções, a gente... Aí sim. Aí a gente prepara todo um terreno para a gente ser valorizado, porque a gente já se valorizou, porque a gente já entendeu qual era... Nós, como agentes ativos desse processo, nós já entendemos o nosso papel. Nós entendemos o que nós temos que fazer. E aí sim, a roda começa a girar. Então, eu levei oito anos, como eu falei para vocês, para tornar o meu conhecimento em algo rentável. Demorou bastante, mas eu aprendi. Aprendi e estou aqui com vocês hoje, compartilhando. E tendo tantas coisas maravilhosas na minha vida. Aprendizados. Experiências. Que tudo isso tem me proporcionado depois que eu consegui virar a minha chave. Sabe essa expressão que falam, né? Que chave que tu precisa virar. E foi essa que eu virei. E eu senti que a minha vida... O rio começou a fluir de novo, sabe? Eu fui... Eu estava presa. Era como se eu estivesse não me reconhecendo mais, né? E por isso é que eu sempre digo, o conhecimento liberta a gente. Se a gente sabe unir o conhecimento, a inteligência de negócio, a possibilidade de a gente levar isso para outras pessoas, quanto mais sustentabilidade tu tiver no teu negócio, mais a gente vai conseguir levar essa mensagem, e mais a gente vai conseguir viver do que a gente ama. Porque não venha me dizer que a gente não quer sempre crescer, sempre prosperar, evoluir, viajar, ter saúde, ter acesso às coisas. A gente quer sentar num restaurante e não olhar para o lado direito da conta ali, do cardápio. A gente quer poder escolher as coisas. É importante. Tu quer pagar bem o teu funcionário. Tu quer valorizar, tu quer dar um presente para ele. Tudo, tudo. Quanto melhor estabilizados, com mais lucro o nosso negócio, mais gente. A gente vai ajudar na vida e no nosso próprio negócio. Aqui eu deixo uma frase do Michael Gerber, que diz que uma empresa sem o sonho é como uma vida sem propósito. Essa é uma aluna minha numa palestra. mercados tópicos, assim, durante a faculdade, para tu te observar e começa a ver o que te dá tesão, assim, sabe? Outra coisa, ler sobre negócios. Essas coisas, tem muita gente estudando agora mercado financeiro, para ser trader, trabalhar com ações. Isso é muito interessante, porque quando tu abre um conhecimento, por exemplo, quem trabalha com ações sabe o movimento do agro, sabe o movimento, decisões políticas que estão sendo feitas no mundo inteiro, que podem intervir, interferir nas ações. Então, assim, começa... Porque a gente está tudo... Não existe fora no planeta Terra. Não existe fora. Está tudo dentro. Então, assim, o que acontece lá... A pandemia nos mostrou muito isso. Não existe fora. O que acontece lá do outro lado nos impactou. Então, se a gente começar a ler sobre as coisas do mundo, ler sobre negócios, ler sobre o que o Jeff Bezos está pensando daqui para frente, O que isso tem a ver com o meu negócio? Pode ter tudo a ver com o teu negócio. Pode ter tudo a ver com a tua carreira. Pode ter tudo a ver com as decisões que tu vai tomar daqui para frente. Porque daí, quando a gente lê sobre negócios, a gente começa a entender o mundo, né? Que nós estamos sendo observados, eu falei isso para vocês. Dá para a gente fazer um Insta, ou um canal no YouTube, falando sobre algo que tu gosta? Óbvio. Óbvio que dá. Pode começar hoje já. E me marca lá para eu saber. E... Ai, Roberta, mas eu ainda não sei. Eu estou me sentindo um pouco perdida. Perdido. Tenho uma pergunta, então, para te deixar. Sobre o que as pessoas te pedem conselho? Isso pode dizer algo sobre... Dizer muito sobre algo que tu sente tesão, que tu gosta, que tu lê, e que tu nem te deu conta. Porque é tão hobby, é tão massa, é tão gostoso, prazeroso, que tu nem te deu conta que dali pode surgir algo que tu pode unir, inclusive o teu diploma, com isso, e criar algo, quem sabe, novo aí para o mercado? Enchei picando. E, então, a minha frase final é faça da sua vida uma aventura fértil. Essa frase é do Roberto Tranjan, um homem que teve 70, 80% do corpo queimado quando adolescente, e se refez. criou todo um novo significado para a vida dele a partir deste episódio. E quero dizer para vocês que quem mandar um direct ao administrador, o empreendedor e o técnico, tudo junto, se unindo agora, manda um direct, que eu vou mandar um e-book para vocês. Vou botar vocês na minha... Vocês já estão na minha lista, mas vou mandar um e-book e vocês acompanharem tudo sempre, se gostaram, se gostam sobre negócios. Tem sempre bastante conteúdo de muita qualidade. Deixa eu voltar aqui para vê-los. E dizer que eu fui muito feliz na noite de hoje por compartilhar este conhecimento e que eu estou à disposição para todas as perguntas. Gente, vocês ainda estão aqui, que coisa bem boa. Vocês estão me vendo agora? Dani, tu quer entrar? Eu te mando o link. Pode entrar naquele mesmo link que eu te mandei. Sair da caixa é preciso. Me falem, por favor, o que vocês acharam? Porque uma pessoa gosta, sim, de saber quando fez uma... Me digam se vocês gostaram. Eu já vou fazer um story aqui, ó. Gente, olha aqui o pessoal das turmas de farmácia, estética e biomedicina. Terminando uma... Gente, falei uma hora e meia sem parar. Agora eu vou responder as perguntas. E aí, gente? Foi demais. Amei. Sair... Olha. Perguntas. Sair da caixa é preciso. Abrir-se para as inúmeras possibilidades que o curso de graduação pode oferecer. Não ficar apenas no que é mais confortável para mim, me superar, me desafiar. Gente, eu fui fazer a monitoria, o voluntariado na agência, e aquilo não era, na verdade, o que eu queria. Eu queria ter passado logo para jornalismo, só que não tinha jornalismo quando eu fiz o vestibular. Então, eu me lancei para uma experiência e isso acabou por definir uma coisa na minha vida. Simplesmente isso que aconteceu. eu estou aqui de jornal nacional. Fundamental que possamos desenvolver técnicas que não sejam, competências que não sejam somente técnicas para ampliar a visão. Isso. Aqui, a Débora. Ter coragem em enfrentar e tomar certas decisões na vida e buscar aquilo que realmente te dá tesão, é crucial. Palestra maravilhosa. Ai, gente, que coisa bem boa. Ó, quem mais? Ser feliz naquilo que faz, maravilhoso. A Daniele diz, essa é uma das diferenças entre farmácia de bairro e as grandes. Exatamente. Relacionamento é diferencial e não somente o preço. Isso. E qual é a nossa capacidade de mostrar que esse relacionamento também vale dinheiro. Né? Ter uma informação correta na hora certa vale dinheiro. Às vezes as pessoas não valorizam, mas a gente é que não sabe dizer, mostrar como deve mostrar. Temos que ser mais inovadores, buscar novos caminhos, novas soluções, não só na vida profissional, vida pessoal também é muito importante, com certeza. Porque, como diz a minha psicóloga, este ser que conduz este negócio precisa estar bem estabilizado com as suas emoções e com as coisas orientadas emocionalmente, né? Porque senão vai chegar numa sucessão lá, mas e aí vai estar louca? Vai estar? Né? Qual a dica que tu dá para identificar pessoas que roubam ideias? Nenhuma. Segue fazendo o teu trabalho do jeito que tu acredita e mete ficha. Se alguém está roubando ideias, é no mínimo porque tu é inspiradora, tá? E no mercado sempre existem os seguidores e os líderes. A gente só precisa entender qual é a posição que a gente quer estar. e o resto é bobagem. E o resto é bobagem. Aqui, ó. A Juliana perguntou, existe muita diferença entre o marketing médico do restante dos profissionais da saúde? Existe, tá? O marketing médico, a gente tem algumas restrições, por exemplo, a gente não pode falar de, ah, estamos lançando hoje uma super máquina alta tecnologia que vai fazer, o médico não pode fazer isso. A gente não pode, a gente, eles, né? A gente não, né? Eu, porque eu não sou médico. Eles não deveriam fazer antes e depois, também não é permitido. Então, tem algumas restrições, principalmente essas duas, assim. Mas, eu não ensino nada disso. Eu tenho um monte de aluna, aluno médico, não ensino nada disso e tem gente que se posiciona muito bem no mercado fazendo o marketing educativo, que foi o que eu tentei durante essa linha aqui de raciocínio, mostrar para vocês. O marketing onde a gente leva a informação para as pessoas sem infringir nenhuma regra, nenhuma cláusula, né? Uma regra do conselho. Não quero nem que, nem falei em ofertar produto. Na nossa área também, nas nossas áreas de saúde, especialmente farmácia, análises clínicas, biomedicina, a gente também tem algumas regras, né? A gente não pode vender, oferecer alguns produtos como medicamentos, né? Não pode... Então, são várias coisas também que a gente tem. Mas, como a Roberta, ela sempre fala, né? Explica nos cursos e nas palestras e nos vídeos que ela faz. Ela realmente, ela nos ensina a fazer esse marketing educativo, né? Como a gente faz para ajudar aquelas pessoas, para entender a dor dessas pessoas. E ontem mesmo, a gente estava falando sobre isso, eu mandei uma mensagem para ela de noite, perguntando umas dicas e umas ideias, né? E realmente é, tipo, tu pensar, né? Nós, como profissionais da saúde, aliar também o que a gente vive, porque a gente não consegue separar, né? Para a gente poder pensar em como a gente vai ajudar essas pessoas. Como a gente vai melhorar a vida dessas pessoas. Eu acho que essa é a nossa missão no mundo, né? Tentar enxergar isso. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente fica olhando só para a gente, só para nós, só para o nosso, para nós. Mas eu acho que, quando a gente consegue identificar essa situação, aí a gente consegue destrinchar, porque a gente tem muito conteúdo técnico. Esse pessoal que está aí assistindo é um pessoal, assim, ó, dedicado, né? É um pessoal que estuda, é um pessoal que batalha, é um pessoal que trabalha. A gente tem muito, muito, muito a compartilhar com as pessoas e ajudar milhares de pessoas. É. E a técnica, Dani, e todas as pessoas, a técnica, ela nunca é o ponto central quando a gente quer se conectar com outra alma humana, né? A gente precisa se conectar com outras pessoas falando do que a gente sente, né? E quando a pessoa diz o que a gente sente, a gente entrega, diz assim, ó, eu sei o que tu está sentindo. Eu sei. Eu atendo pessoas aqui no laboratório que têm essa dor, né? Eu atendo pessoas aqui na área da biomedicina que têm essa dificuldade. E aí tu entrega para a pessoa com as tuas palavras, como que tu pode ajudá-la e a técnica vem só para te embalar. A técnica vem para sustentar o teu discurso. Ela não é, ela não é o nosso palco. O palco principal, né? Exato. Ela só é algo que vai te legitimar. Mas o que vai te conectar verdadeiramente com a outra pessoa é o olho no olho e dizer assim, ó. Que nem esses dias eu estava falando com... Essa última turma agora tem muita gente da área da saúde, né? Falei, gente, parem de usar porque o teu 4... Porque o teu 4, 5... Só um pouquinho eu estou procurando uma pessoa para me ajudar. Não estou querendo ser consultada por um robô. Entendeu? Se é por um... Porque se eu quiser por um robô eu até posso escolher por ele, né? Então, quer dizer, o quanto... E aí é que entra muito aquilo que eu falei, né, Dani? Quando a gente está com o óculos sujo a gente fica muito insensível, chato pra caramba, fica grosseiro, né? A gente perdeu o... A gente perdeu o rumo. Né? E eu acho que essa retomada de... Isso às vezes acontece muito com essa população mais jovem, né? Com o pessoal mais jovem, o pessoal que está entrando na faculdade, que está descobrindo o novo. Né? Essa coisa do óculos embaçado, de enxergar só aqui, né? Na sua frente. Com o tempo, né? Com os acontecimentos e com o andar da carruagem, eu digo assim, com a vida, né? Com o que a vida vai mostrar, eles acabam aprendendo. Mas que bom que a gente tem hoje, né? Meios e tem pessoas que já passaram por isso lá atrás e que podem nos mostrar hoje como a gente pode fazer diferente, né? Melhorar nossa qualidade de vida. E não só a nossa, né? A gente precisa pensar no próximo. Acho que esse ano nos ensinou muito. Esse ano foi um ano que nos ensinou a praticar muito, eu sempre falo, a empatia, né? Nos colocar no lugar do outro. E isso auxilia muito a gente a produzir conteúdo, a trazer informação, né? Para as pessoas que não têm informação. E a gente, nós aqui, que estamos todos nessa sala, nós somos pessoas muito privilegiadas. Porque muitas pessoas queriam estar aqui e não têm essa condição, né? E a gente pode passar e mostrar esse conteúdo para essas pessoas. A Débora fez uma pergunta legal, ó. Se tu pudesse dizer algo a ti mesmo quando começou há oito anos atrás, o que seria? Roberta, se tu quer fazer uma coisa, te capacita para tal. Então, por exemplo, hoje, se eu tenho que assinar algum contrato, eu estudo muito, eu tenho uma advogada, mas eu estudo aquilo como se eu fosse. Eu quero entender tudo, o que vai acontecer, eu quero estruturalmente entender as coisas e eu me envolvo com aquilo, sabe? Então, quando eu abri uma empresa e que eu só era técnica e que achava que isso era o suficiente para ter uma empresa de sucesso, para ter lucro, eu diria assim, tu quer ser uma boa namorada? Te capacita. Tu quer ser uma boa amiga? Te capacita. Tu quer ser uma boa mãe? As mães fazem muito isso lá com barrigão, já estão em redes de apoio, se capacitando para ser mãe. E por que que o empreendedor quando abre um negócio só acha que abrir lá o CNPJ, abrir a portinha, a gente não se capacita? Então, eu diria isso assim, Beta, quer fazer algo? Vai fundo naquilo. É, aqui, legal, a Letícia falou, é fundamental hoje saber não somente sobre a saúde, mas sobre negócios, marketing e outras áreas. Isso é muito legal, Letícia, tu me fez pensar outra coisa que é o seguinte, a gente é muito, tipo, somos da farmácia, somos da biomedicina, a gente acaba lendo muito sobre aquilo, tá? Então, por exemplo, assim, sabe essa coisa assim, hoje eu vou olhar um seriado que é uma coisa que eu nem, nem parece que eu curto muito, hoje eu vou olhar tal coisa no YouTube, vou olhar uma, um desfile da Chanel, eu sempre digo, eu adoro ver desfile, porque eu fico ouvindo a música, eu olho o que que está sendo, porque, gente, quando a gente limpa o óculos, a gente vê representatividade, representação em todas as coisas. Por que que o sabão em pó mudou de lugar aqui no supermercado? Eu sou essa pessoa que penso isso? Porque, antropologicamente falando, e de marketing, e de gestão de negócio, nada é por acaso, minha filha, nada é por acaso. Por que que tem uma poltrona bem bonita e gostosa lá no laboratório da Dani, e não tem uma cadeirinha lá sequinha, para as pessoas sentarem? Tudo, se vocês olharem as coisas, gente, tudo tem uma representação. E o legal é que quando a gente está sensível às coisas, a gente começa a ver isso. Então, por exemplo, daqui a pouco tu olha, tu vai olhar uma revista X, tu vai olhar um videogame lá, o teu, meu enteado está jogando videogame, deixa eu lá ver esse jogo. Sabe, tu começa a ter curiosidade sobre as coisas, porque tudo pode ser uma fonte de aprendizado, pode ser uma fonte de inspiração, sabe? e aí é muito legal e buscar ideias e inspirações em outros segmentos faz todo sentido para a gente inovar. A gente não vai inovar olhando só o que o concorrente está fazendo. Por isso é que muita gente se parece tão igual no mercado, porque todo mundo fica olhando só o que o vizinho, minha filha, vamos olhar o que uma biomédica lá na França está fazendo? O que essa pessoa está fazendo lá no interior do não sei da onde? sabe? A gente fica muito aqui, eu acho que o Instagram também ajuda muito a gente a ficar só na comparação ali, né? Então, assim, a hora de fazer assim, na nossa mente, né? E procurar outras coisas. Gratificante ouvir tudo isso abriu nossa mente para novas possibilidades, certamente fará diferença nos profissionais que iríamos nos tornar. Muito obrigada, Daiane. É, eu não, eu não, eu não, eu espero assim que realmente tenha feito sentido, assim, no sentido de, esses dias eu vi a professora Lúcia Helena Galvão, que ela é a dona da, eu acho que ela é a dona, não sei exatamente o cargo dela, mas é tipo, ela é a dona da Nova Acrópole, ou é a diretora Amor, que é essa escola de filosofia que tem no Brasil todo. E ela disse o seguinte, um livro, ele vai ser importante para a minha vida na hora que eu fecho o livro e eu penso sobre ele. Não é na hora que eu estou lendo. Então, o meu desejo é que quando vocês forem comer agora alguma coisa ou contar para alguém ou na hora que deitar a cabeça no travesseiro, que alguma coisa tenha batido no coração, sabe? Porque a gente precisa que bata assim na alma para a gente trazer significado para uma mudança de pensamento, mudança de rota, sabe? Que bom. Beta, eu acho que, como sempre, essa noite não vai ser uma noite assim que a gente vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir tão rapidamente. Eu acho que todo mundo aqui vai pensar muito em tudo que tu falaste para nós. Eu acho que a gente acertou assim 100% nesse convite. Os alunos, eu acho que todos os alunos que estavam aqui, eu acho que gostaram muito, adoraram muito. Eu sabia que ia ser assim porque eu já te acompanho há mais tempo. Quero agradecer muito, muito mesmo de coração em nome de todos os professores dos nossos coordenadores, do professor Ediberto, da professora Shana, que são os nossos coordenadores do curso de Biomedicina, Farmácia e Estética. Todos os professores dos três cursos que eu tenho certeza, todos eles estavam acompanhando a palestra, todos eles com certeza também levaram para si muito aprendizado como sempre. Os nossos alunos queridos que a gente sempre tenta fazer e trazer o melhor para eles. Eu acho que hoje a gente teve uma palestra que deixou eles muito inquietos e eu acho que essa é a missão, eu acho que essa é o nosso propósito. Eu te agradeço mais ainda, mais ainda por ter aceitado o meu convite, tu sabe o quanto eu te admiro, o quanto tu é uma pessoa exemplar para mim, me ajudou muito, me ajuda ainda nessa minha virada de chave que eu estou tendo na minha vida, nesse meu novo recomeço, que está sendo muito importante. Às vezes ele foi sofrido, ele é sofrido, mas a gente sabe que a gente não pode desistir nunca, e isso eu sempre falo para os meus alunos especialmente, que eu me realizo trabalhando com eles, eu sou uma pessoa realizada na minha profissão, no meu trabalho, graças a Deus. Passei por essa fase de técnica, onde eu trabalhava 18 horas dia, no meu laboratório, e não vinha dinheiro, e hoje eu passo muito pouco tempo na área técnica, e o meu laboratório está, graças a Deus, crescendo cada dia, muito pelos teus ensinamentos, e não só na vida pessoal, na vida profissional, mas também na vida pessoal. Te agradeço mais uma vez, será sempre muito bem-vinda com a gente na universidade, e eu tenho certeza que a maioria dos nossos alunos vão te mandar e-mail, vão te mandar mensagem, vão solicitar teu e-book, sim, vou fazer um e-book especial para vocês. Em nome da Unisc, em toda universidade, a gente te agradece muito de coração, sou uma pessoa muito especial. Dani, muito obrigada, muito obrigada, eu que agradeço, eu amei, espero que tenha tocado aí do outro lado, via câmera. Tenho certeza que tocou, como sempre, sempre toca, alguma coisa a gente sempre fica pensando, o mito do empreendedor acho que vai esgotar na Iluminura amanhã. que bom, que bom, eles também são meus alunos, a Iluminura, então eu fico criando essa rede assim, ó, muito obrigada, obrigada, obrigada. Estou à disposição, quem quiser conversar comigo lá no meu Insta, é só me chamar que eu gosto de conversar. Beijo.